Estava em casa, estava meio que esperando a ligação, sabia mais ou menos a hora que ia ser assim, eu, nossa, que hora que vai ser, que hora que vai ser esperando, e não vinha e tal. Aí saiu a lista, assim, aí foi aquela emoção, tipo, minha mãe, todo mundo junto, assim, em casa, a gente ficou, chamei os amigos, amigos, foi tudo lá pra casa, assim, já foi festa, tipo, começou de tarde mesmo, foi até de noite, todo mundo ficou muito feliz lá, foi, foi um momento muito bom na vida. Eu fiz cinco anos, fiz, tipo, muito mais que o normal, assim, mas, tipo, a gente teve a determinação, é uma vontade que a gente tinha mesmo, assim, quero porque quero e não passei, não passei, não passei e não desisti, tive persistência, garra e, tipo, no final deu certo. Minha irmã mesmo, ela falou, não, continua, porque onde você quer ir é o Ita, você quer ir pro Ita e não adianta, você for pra outro lugar, você não vai ser feliz, assim, tipo, você vai ficar com o resto da sua vida pensando que você tinha que ter entrado no Ita. Família mesmo é, tipo, absurdamente importante, se não fosse aquele apoio todo, não teria dado certo. Conversava com pessoas que já tinham passado, pessoas que tiveram no cursinho e elas davam, mostrava pra gente, assim, como é que era lá dentro, assim, e estimulava bastante a gente a continuar estudando. Quem faz um ensino médio normal não é preparado pra aquela prova. Então, os professores têm uma experiência no vestibular específico e eles conseguem passar isso pra gente durante a aula. A importância do simulado é te dar um feedback do seu rendimento frequentemente. Você, pô, tô estudando, mas e aí, o que que eu vou, eu tô melhorando, não tô? O simulado era um negócio que te ajudava a saber como você tava indo. Todo final de semana você fazia, no final de um ciclo, assim, vinha um papel especificando matéria por matéria, onde você tava indo bem, onde você vacilou e tal. E isso meio que te ajudava a parametrizar o que que você tinha que estudar mais, assim. A carga horária, tipo, ela é necessária. Se você não tiver uma quantidade de aulas tão pesada quanto é, são quase 40 horas por semana, você não consegue ver toda a matéria. Então, é necessário, mas acaba puxando e, tipo, um ano de turmaíta vai ser um ano muito pesado na sua vida. Então, tipo, isso, claro, quem entra já sabe. No poliedro eu vejo que o cursinho é um cursinho mais focado, assim. A gente consegue simular bem o que é a prova do ITA. Por mais que seja um ano muito pesado na sua vida, as aulas são engraçadas, são boas, assim. Você se diverte bastante também durante um ano de turmaíta e é inesquecível pra quem faz um ano de turmaíta.